Entrevista com Edilson Vieira, vereador em São José. Edilson, projetos e indicações para as próximas semanas, depois da Páscoa? Tem várias elegações, e aí, projetos, nós estamos aí com dois projetos para ser utilizado depois da Páscoa. Quais são os dois projetos? O projeto é o que medalha aos vereadores. Medalha? É, aqueles vereadores que já fizeram com esse município trabalhado, e o vereador não tem aquele reconhecimento. Então, nós queremos... Os antigos? É, justamente. Alguns já estão fora da... Justamente, aquele pessoal que está fora, hoje não está mais atuando, mas aquele pessoal que presta, continua prestando serviço à comunidade e à sua municipal. Então, nós queremos reconhecer essas pessoas. Então, através desse projeto do vereador Edilson Vieira, né, a medalha vai ser em nome do ex-prefeito Germano João Vieira. Germano Vieira. Isso, Germano Vieira, que foi prefeito, foi vereador, esse município foi prefeito três vezes e foi deputado estadual. O Germano Vieira tem uma mágoa, né, daquele episódio do impeachment de 1994. Como é que ele está agora, assim? Ele tem... É, eu sei, mas superou essa... Ele faz um balanço de vida, de serviços prestados, né, e ele tem consciência de que o trabalho que ele fez, que ele prestou ao município de São José, foi além do que fizeram com ele. Então, praticamente, ele superou, então... E essa homenagem é até uma tentativa, até de, olha, resgate, né, da... Um resgate por uma pessoa que contribuiu a esse município, né, ele... São esses projetos que a gente tem, que a gente está implementando semana que vem com a Páscoa aí. E o vereador quer desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, que fazem esse brilhante trabalho, vir aqui e saber da gente sobre os nossos projetos, as nossas indicações, né. É isso mesmo, continue assim, que nós estaremos sempre à disposição de vocês e uma feliz Páscoa. Muito obrigado, uma feliz Páscoa também. Todo povo, não só de defesa, todo povo catarinense. Muito obrigado.